A gente ajuizou a ação em 2006 e ela diz respeito a uma diferença a partir de julho de 2002, depois de 2003, dependendo da classe de vocês, apoio, execução ou profissional. Essa é uma ação que nós entramos em 2006 e ganhamos a ação. Então, nós já ganhamos em primeira, segunda, terceira instância. E começamos a fase de execução. Tecnicamente, a gente chama de fase de execução, mas é uma fase tão demorada quanto a primeira fase, que chamam de conhecimento. Então, na fase de conhecimento, a gente discute se tem ou não tem direito. Sacramentou, nós temos direito. Na segunda fase, a gente discute quanto custa o dinheiro, o direito. Então, o direito vai, cada um de vocês tem um valor diferente. Nós fizemos a ação, o meu objetivo, quero deixar bem claro, é que todo mundo receba. Rápido, obviamente. Mas a gente não pode atropelar a situação. Existe um processo judicial e nós temos que cumprir essa ordem processual. Eu resolvi entrar para facilitar e para tentar agilizar e ficar muito mais fácil, porque de maneira individualizada, ou seja, porque cada um de vocês tem um valor para receber. Essas diferenças, elas incidem sobre hora extra, por exemplo, sobre décimo terceiro, sobre gratificações, elas vão incidindo. Nós temos em torno de 4.700 substituídos na ação. Desses 4.700, em torno de 700 não terão o que receber dessa ação. Por quê? Porque se aposentaram, por exemplo, antes de 2002, 2003. Então, eles não teriam direito a isso. Então, são 4.000 ações individuais, em torno de 4.000 ações anexadas a isso. Onde que está o problema que a gente gostaria de repartir com vocês? Ainda não sabemos o que vamos fazer, mas de repartir e explicar para vocês. Tinham dois juízes nessa vara, que é a segunda vara da fazenda. Esses dois juízes, depois de muita negociação com eles, entre os advogados do Cine Saúde, eu e o meu escritório, os advogados do Estado, que são membros da PGE, e o juiz. Depois de muita conversa, chegamos a um bom senso de que teria justiça gratuita para todos os 4.000 servidores. Lembrando que, e isso é uma lembrança que eu gostaria de fazer para vocês, embora a gente sempre repita para vocês. Desde 92, vocês são estatutários. Então, vocês estão abrangidos e têm que entrar com ações na vara da fazenda, e não mais na vara do trabalho, que era apenas para os seletistas, quando vocês lá atrás eram seletistas. A vara do trabalho é tudo gratuito. Então, a gente entra com as ações e se perde, ou se algum, no final, se pagam as custas. Na justiça civil, na justiça estadual e fazendária, que é onde vocês caem, que é onde vocês têm a competência para entrar com a ação, é uma justiça paga. É uma justiça que a gente, para entrar com a ação, ou a gente consegue justiça gratuita, ou a gente tem que fazer o pagamento imediato das custas. Eu acho que isso é uma coisa que todo mundo já sabe, mas eu gostaria de lembrar. Esses juízes que estavam na vara, a doutora Luciana e a doutora Rossellini, eles concederam justiça gratuita para a medida que a gente ia entrando com as ações. É um sistema eletrônico e existe um máximo que a gente ia entrar com a ação. Então, nós conseguimos justiça gratuita para mais ou menos mil açõezinhas, mil servidores. Quando batemos em mil ações, mudou o juiz. E agora é um juiz mais novo. Esses dois saíram, foram para outras varas, e entrou um juiz novo chamado Felipe, que tem o entendimento, que eu discordo, mas é o entendimento dele, que só pode ter justiça gratuita quem ganha um valor bruto de até dois salários mínimos. Ou seja, nenhum servidor da saúde ganha um valor bruto, somando todas as verbas, de dois salários. Vocês ganham acima disso. Então, ele passou a indeferir a justiça gratuita. Ou seja, no meu entendimento, é uma forma de evitar o acesso à justiça. Quem não tem justiça gratuita não tem dificuldade com a entrar com a ação, porque as coisas ficam muito caras. Essas custas giram em torno de mais ou menos mil reais por pessoa. Ou seja, se nós temos ainda 3 mil ações para ajuizar, isso vira a estonteante quantia de 3 milhões de reais. É uma coisa absolutamente irreal para nós, com o Sino de Saúde, e acredito que para vocês. Então, o que eu fiz? Num primeiro momento, a gente tinha tentado conseguir que a gente arcasse com 10% desse valor e depois fazer o pagamento no final da ação, uma coisa que era possível, mas eles não aceitaram. Então, o que eu estou fazendo? Eu já recorri dessa decisão. A mil, lembrando, nós conseguimos a justiça gratuita. Temos as 3 mil. Então, eu recorri agora ao Tribunal de Justiça, para que o Tribunal de Justiça finalmente resolva. Tem ou não tem justiça gratuita para esses 3 mil servidores? É ou não é possível entrar com isso? Nós não temos decisão ainda. Nós recém entramos com esse recurso que chama agravo de instrumento. Eu quero o pagamento individualizado, ou seja, cada um com o seu crédito. Isso significa dizer que as pessoas que têm acima de 60 anos e as pessoas que têm uma doença grave, daquelas que vocês já me mandaram um laudo, tenham a preferência no recebimento e recebam rapidamente. A outra forma de recebimento é que cada crédito que tenha abaixo de 40 salários mínimos seja pago através de RPV, ou seja, pagamento sem necessidade de precatório. Então, aí cada um de vocês receberia, quem recebe até 40, que é a grande maioria, quase todos, receberiam já imediatamente. Então, logo termine o processo. É requisição de pequeno valor. É um pequeno valor. São ações que têm até 40 salários mínimos. E o Estado não quer, obviamente, isso. O Estado quer como? A PGE e o Estado do Paraná querem que a gente faça um bolo só, quer que fique uma só ação num bolo e esse valor ultrapasse os 40 salários mínimos e não pague através de RPV, e pague através de precatório, que a gente demore 10, 15 anos para receber esse precatório. Então, essa é uma segunda discussão que a gente está partendo. As primeiras ações, porque, veja, que a gente está começando a ter essa discussão na LIDA, se nós temos razão ou se o Estado tem razão, nós já ganhamos. Então, os primeiros 100 processos da justiça gratuita, nós já ganhamos. E o entendimento desse mesmo juiz, que não quer nos dar gratuidade, é de que é possível, sim, o pagamento através de RPV, de maneira individualizada. E, obviamente, o Estado já recorreu para o tribunal. Como nós recorremos da justiça gratuita, eles estão recorrendo da forma de pagamento para o tribunal. Então, as coisas ainda, nós não sabemos como será definitivo se é ou não justiça gratuita e se é ou não precatório ao RPV. Aplausos Obrigado.